Fala família, tudo bem com vocês? Como de costume já vou pedir aquele like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Ah, e também ative o sininho de notificações, então vamos pra matéria de hoje. Atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras estreou na aposta, na semanada passada, com goleada de 4 a 0 sobre o desportivo Tachira, em fora de casa, e desse modo conquistou o melhor deliberação da primeira rodada da fase de grupos. Assim, o Alviverde, que agora havia principiado a aposta entre os favoritos, passou a existir especado quanto uma atriz pretendente ao título deste ano, o quão lhe garantiria o vívido tri sucessivo do torneio continental, criado em 1960. Caso este acolpe em 2022, o Palmeiras se tornaria levemente um intermediário sociedade da tradição a tomar três libertadores seguidas. Tal façanha foi alcançada por levemente dois times, ambos argentinos, independente e estudiantes. Maior campeão da Libertadores com sete conquistas, o independente não só conseguiu o tri quanto também alcançou o tetra na decênia de 70, levou as taças de 1972, 1973, 1974 e 1975. Ainda havia sido bi em 1964 e 1965 e teve seu título mais tenro em 1984. Já o Estudiantes soma quatro taças da Libertadores em sua tradição, sendo o quão três delas foram conquistadas de método consecutivo, 1968, 1969 e 1970. Vale propor com o time em contestação tinha quanto vasta insolvência do índice Juan Pablo Verón, progenitor de Juan Sebastián Verón, com em 2009 Daria a Conjunto de La Plata a sua quarta-feira obtenção do torneio. Outro argentino, o Boca Juniors foi quem mais chegou vizinho do tri sucessivo. Segundo o maior vitorioso da aposta, com seis taças, os chineses faturaram o bi em duas oportunidades, 1977, 1978 e 2000, 2001. No começo do século, até agora venceram em 2003, e voltaram a vantajar na altura mais alta do pódio em 2007. Outros bicampeões da Libertadores Sarado Penarol-Uru, 1960-1961, Santos, 1962-1963, e São Paulo, 1992-1993. Em seguimento do tri, o Palmeiras volta a Prado na noite de hoje, 12, às 21h30, de Brasília. Quando recebe o independente petrolero, da Bolívia, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo A.